Bom dia pescadores Eu sou o Regis Pansieri Do canal Peça Caiaque São Mateus Para quem é novo inscrito Seja bem vindo Prazer estar aqui no canal Pessoal Quem já agradeceu a Deus hoje Quem já agradeceu a Deus Dá tempo ainda Só de estarmos vivos Podendo amanhecer Colocar o pé no chão Respirar Já é motivo suficiente de gratidão Então Para o que estão fazendo E agradeço a Deus Pessoal hoje Se tudo der certo Eu vou estar mostrando pra vocês Um peixinho assado na beira do rio É isso aí Hoje não trouxe nada pra comer Tô contando que vou pegar esse peixe e passar Então se tudo der certo Vocês mais tarde vão estar podendo ver Um peixinho assado na beira do rio Beleza Então Vambora à pescaria Eita Já saiu o primeiro Pessoal Já saiu o primeiro Flechinha Aí pessoal Na stick Vamos lá Vamos em busca Do peixe Do assado Vambora Vambora Peguei Peguei Aí pessoal Flechinha Mas ainda Não é O do assado Tá muito pequeno O do assado Só vai ser Se for na medida Aí pessoal Flechinha bonito Foi pra vida Foi pra vida Rapaz Rapaz Era bonito Rapaz Vocês viram aí pessoal Era bonito Era o peixe do Do assado Do assado Pessoal Entrou o peixinho Entrou o peixinho Do assado Até quase Carcando Aqui pessoal Tem um peixe do assado E a rapaz De ver Dentro do mundo Aqui Passa água Garra E a perda Aqui Bem encrencado O peixe é bom Aí garoto Aí pessoal O peixinho do assado Já saiu Rapaz Que confusão Cara Passa água Agarrou na câmara Agarrou na vara Quase que eu perco a vara Que doideira Aí pessoal Top Graças a Deus Saiu o peixinho Do assado Caraca Que top Olha que flechão pessoal Olha Coisa linda Show de bola Obrigado senhor Aí pessoal De novo Flechão E vamos preparar ele Agora pessoal Agora é hora De preparar ele Acompanha aí Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. E aí pessoal, será que tá bom? Vamos virar aqui pra ver, né? Aqui pessoal, ó. Eu não retirei a escama não, tá? Porque a escama ela criou uma barreira. Que acaba cozinhando o peixe por baixo. Beleza? Então eu deixo um bom tempo com a escama pra baixo. Onde vai o fogo. Depois eu viro só pra dourar a parte de cima. Vamos virar aqui pra ver qual é. Opa! E aí, rapaz, tá bonito, hein? Olha isso daqui, rapaziada. Olha que top. Que delícia, cara. Show de bola. Aí, aceita? Olha. Esse robalo, eu quase perdi ele. E valeu a pena. Olha só que delícia, pessoal. Top, 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 top. Aí, ó. Suquinho maracujá pra acompanhar. O bom dessa churrasqueira, que é pequena, ela fecha, a grelha que cabe dentro dela. Então dá pra levar tranquilo no caiaque. Não ocupa espaço. Vai pouco carvão e rapidinho aça. Olha, pessoal. Muito top. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. A pescaria foi muito boa. Não tive tantas ações, mas consegui pegar um belo flash aí pra fazer assadinho na beira do rio, conforme eu falei no início do vídeo, né? Pessoal, ó. Essa sensação de estar na beira do rio assando um peixinho fresquinho não tem coisa melhor. Convido a vocês a estar experimentando essa experiência. Pessoal, vou falar pra vocês. É muito bom. Muito bom mesmo. Então, fico por aqui. E peço aí, desde já, quem não é inscrito, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar. Vai lá, ó. Aperta o sininho pra estar sempre recebendo meus vídeos aí. Beleza, pessoal? E, novamente, te convido a agradecer a Deus. Ok, pessoal? Deus sempre vai ser acima de tudo, acima de todas as coisas. Porque isso aqui, pessoal, é obra dele. Então, por isso, nós temos que ser grato. Se eu peguei esse peixinho pra passar na beira do rio hoje, não foi porque eu peguei porque sou bom, não, porque foi Deus que me deu. Deus aproveitou todas as coisas, pessoal. Então, agradeça a Deus. Fique com Deus e até a próxima pescaria, pessoal. É grande, pessoal, é grande. Tá vindo em direção ao caiaque. É grande, tá? Como é que ele leva a linha? Meu Deus do céu, esse é grande. Rapaz! Olha que flechão, pessoal. Ai, escapou. Vem cá, vem cá. Aí, garoto! Rapaz! Aí, pessoal! Que flechão! Rapaz do céu! Que lindo! Que que é isso? Aí, pessoal! Ai, vou tirar a garota aí aqui. Olha o tamanho desse robalo, pessoal. Olha o tamanho desse robalo. Que coisa mais linda, pessoal. Olha, pessoal, coisa mais linda. Show de bola! 2,5 kg. Olha, pessoal, ó! Ó, só pra ter ideia. Show de bola! Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!